E aí, meus amigos do YouTube, beleza? Ô pessoal, agora vou tá fazendo uma manutenção aqui no meu torninho, pra quem gosta, né? Falei, vou aproveitar e já gravar um vídeo também. É uma manutençãozinha aqui simples, né? Mas, é... que vai ser útil pra mim. Eu tirei o castelinho aqui, pessoal, passar uma dica também, né? Pra quem quer fazer no seu, quiser tá fazendo, dá certo também, que eu já fiz isso. Esse procedimento num torno de bancada meu ficou muito bom, né? Eu vou tá fazendo nesse agora. Sobrou um tempinho aqui hoje, eu vou tá fazendo isso daí. Então, eu tirei o castelinho, pessoal, vou tá mostrando pra vocês aqui a situação dele. Tá vendo, ó? Porta-ferramenta, castelo, né? Eu não sei direito como é que se chama isso. Mas, pra quem tá visualizando, já sabe do que eu tô falando. Então, aqui é o seguinte. Aqui, ó, foi rebaixado, né, pessoal? Aqui era mais alto, e aqui foi rebaixado. Por que o pessoal rebaixa aqui? Porque, quando a gente fica o barramento, entendeu? Aí, os caras aqui dentro desse carro, os caras revestem com material, tipo um poliuretano aqui, um plástico, não sei. O cara cola umas réguas aqui, e dentro aqui, né? Pra poder levantar. Então, ele levanta um pouco mais do limite, né? Porque a régua não pode ser muito fina também. Então, aí eles ajustam aqui, né? Assim, pelo que eu vi ali, né? Não sei se eu tô falando correto, mas pela minha experiência, pelo que eu vi ali quando desmontei esse torno, foi isso. Então, por isso que rebaixaram. Então, rebaixando aqui, pessoal, enfraqueceu, né? A chapa ficou fina, né? Então, aqui, essas pontas aqui entortaram. Essas pontas aqui, ó, desceu. Vocês podem ver pelo vídeo mesmo, as pontas desceram, né? Vocês podem ver que rebaixou, porque aqui tinha um parafuso, com um pino, uma mola, né? Que fazia aquele barulhinho, a catraquinha, quando girava, né? E aqui, então, você pode ver que comeu aqui, ó, metade. Então, tirou um bom tanto aqui da peça. Então, a peça enfraqueceu, o cara vai apertando os parafusos, essa ponta vai entortando pra baixo. Ela entorta um certo limite, até ela pegar lá. Depois, ela até que para de entortar, né? Mas, ó, aqui tá fraco. Então, eu vou fazer o quê, pessoal? Eu vou tentar dar uma retificada aqui. Eu vou encher isso daqui. Isso aqui não vai usar mais, ó. Tá enfraquecendo a peça. Vou encher com a solda elétrica, né? Aqui, ó, tem uns furos aqui. Não sei pra que deixaram isso aqui, ó. Vou encher isso aqui também. E aqui na ponta, pessoal, eu vou encher. Mas aqui é o problema, né? Eu não tenho fresa. Eu não vou mandar nenhuma pessoa que tenha uma fresa fazer esse tipo de serviço também. Vai ficar caro pra mim. Então, eu vou com a lixadeira, desbastando a solda, até nivelar aqui. Vou pôr uma régua aqui que eu tenho de inox, né? Até nivelar. Pra poder ficar... Porque se não, eu tô apertando a ferramenta, só tá apertando com esse parafuso do centro. Então, aqui a ponta tá ficando branda, né? Ou se não, eu tenho que pôr calço. Um pouquinho empenado é bom, porque você ajusta a ponta da ferramenta, entendeu? Mas muito assim já é complicado. Tá ficando meio ruim. A ponta da ferramenta tá ficando branda, né? Porque o apoio tá ficando aqui no centro só. Então, não tá sendo legal. Então, vocês acompanham aí, pessoal. Vou encher aqui, ó. E vou usinar aqui com a lixadeira mesmo, no capricho aqui, pra ver o que dá pra fazer. Mas acredito que vai ficar bom, sim. Acompanha aí o vídeo aí. Aí, pessoal. Já enchi tudo aqui, já, né? Tá vendo? Embaixo também tá bem quente essa peça aqui. Eu enchi da boa aqui. Agora, aqui, ó. Enchi aquele furinho também aqui, ó. Ficou 100%. Em cima aqui, já de um enchido um pouco mais, né? Agora, eu vou tá prendendo na morsa e com capricho, vou tá fazendo a retirada aqui com o disco de desbaste, né? O mesmo aquele disco de cortes, que ele tem a ponta mais perfeita, né? Pra poder pegar bem lá no cantinho lá, pra ir vendo. Aí, depois, eu vou pôr na reguinha aqui, o paquímetro em cima, pra poder pegar o alinhamento. É lógico, não vai ficar como que fosse uma fresa, né, pessoal? Mas, vai ficar bom, né? Não ficando a ferramenta apoiando aqui, já vai ficar, beleza, já. Agora, eu vou tentar desbastar aqui, pra ver como é que vai ficar aí. Olha, pessoal. Ficou 100% aqui, ó. Tô acabando de tirar. Tá vendo? Eu tô usando um discão grande, né, entendeu? Porque ele tem a quininha mais viva, não é desbaste, é um disco de corte. Porque ele tem que chegar bem no fundinho lá, né? Pra poder dar o acabamento, tá vendo? Mas já ficou praticamente 100%. Só vou dar mais uma tiradinha aqui, que eu tinha percebido que ficou um lombinho aqui, ó. Mas a vista que era, ó, tá 100%. Então, peito que esse furo que tinha aqui, né, o castelinho, embaixo também, ó. Fica alguma marquinha, mas isso aí já não influencia, né? É, o bom é uma fresa, né? Poder tirar mesmo, encher, aí ficaria 100%. Mas como a gente não tem, a gente tem que, né, ir fazendo as gambiarras aí, pra poder dar um jeito, né? Aqui, ó. Tem que tirar mais um pouquinho aí. Mas com esse disco aqui, dá pra ir tirando, ó. Entendeu? Com o disco de desbaste, dá pra você tirar só na ponta. Aqui no cantinho, você não consegue acertar. Entendeu? Às vezes fica um cantinho bem mais encostado, o pessoal tem que pegar aquele disquinho de inox. O meu, inclusive, acabou, né, pra tirar também, tá vendo? Ele não é disco de desbaste. Mas você vai com a ponta dele, ó, você consegue fazer esses cantinhos aqui, bem feitinho. Fica bom também, tá vendo? Aqui é só dar mais uma acertadinha, mas o importante era encher as pontas aqui, que é aqui que não tava, né, encostando a ferramenta, tava muito longe, né? Agora já tá 100%. Aqui o fundo dele tá meio ondulado ainda, pessoal, mas ele já acasalou, né, com a peça do torno lá. Então, não convém mexer aqui. Se mexer aqui, é até possivelmente que ele entorte de novo, porque lá tá torto já, né? Então, agora que ele já encostou e eu enchi aqui, então, agora acho que vai ficar 100% aí, né? Aqui é só dar uma tiradinha mais no que ficou um pouquinho alto ainda, ó. E aí já era. Ficou 100%. Beleza, pessoal? Foi mais uma dica aí, ó, de uma restauraçãozinha no castelinho, do torno. Quem gostou, deixa o seu like. Quem quiser fazer também, ativar o seu torninho aí desgastado, a basinha, pode tá fazendo também. Beleza, pessoal? Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal. Um abração a todos e até o próximo vídeo.